Maluca, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que eu caí no lar Do primeiro encontro ela só é inocíça Falamos até namorar Um de no outro, dois cretinos Vamos lá e tchau! Me liga pra fim, minha paga hoje tá de fofo Eu acho uma paga que deu certo, só calma eu te amo Tá boa nem parece que você me dá Porque você tá mais, mas assim Me liga pra fim, minha paga hoje tá de fofo Bata, sacou o caderno, você tá dando a ver Bata, sacou o caderno, você tá dando a enche Bata, sacou o caderno, você tá dando a ver Tem babado não, nega, Matheus Ryder É só meu, tá? A turossuta, pão careca Maluca, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que eu caí no lar Do primeiro encontro ela só é inocíça Falamos até namorar Um de no outro, dois cretinos Vamos lá e tchau! Bata, sacou o caderno, sacou o caderno Tá boa nem parece que você me dá Porque você tá mais, mas assim Me liga pra fim, minha paga hoje tá de fofo Bata, sacou o caderno, sacou o caderno, você tá dando a ver Tá boa nem parece que você me dá Porque você tá mais, mas assim Me liga pra fim, minha paga hoje tá de fofo Atenção, sacou o caderno, sacou o caderno, nay Bem, 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 bem Muito obrigado! Coisa lá beni do? Time to try out belief um E aí E aí E aí E aí E aí